Oi pessoal! Aqui estamos de novo! Aqui é a Sarah Scarcelli e estou aqui com um dos meus melhores amigos, Fabiana. Oi pessoal! Fabiana, quanto tempo você viveu na Irlanda? Agora são quase dois anos. Dois anos já! Isso é um longo tempo! Então, porque ela tem vivido já há um tempo na Irlanda, a gente vai trazer dicas sobre diferenças entre o inglês americano e o inglês irlandês. Então, anote aí que você vai gostar, principalmente se você tem interesse em ir visitar a Irlanda também, pra você já poder falar que nem eles. Mas primeiro, lembre-se de se inscrever no meu canal e por favor, dar esse vídeo seu like! Great! Great! E eu tenho uma pergunta muito importante para minha amiga, Fabi. Onde você aprendeu inglês? Guys, inglês 200 horas. Woohoo! E isso foi muito útil. Isso é incrível! Um... Fabi, I've never been to Ireland. I don't know much about Ireland. So, if I were to go, I would speak the way I speak naturally. Mas, a pergunta que eu quero saber, o que eles falariam de diferente? Que eu ia ficar... O que eles estão falando? Bom, o primeiro contato que você tem com eles, geralmente em inglês, você vai perguntar Como você está? How are you? Então assim, você chega num supermercado. O atendente, ele vai falar assim... Hello! What is the crack? Você começa a imaginar... Não! Ai, eu não uso! Eu não uso! Eu juro! Porque, gente, crack significa drogas também, né? Exato! E também significa rachado e outras coisas. Então, tipo... What's the crack? Eu já ia falar assim... O que está rachado? Ou tipo assim... Você quer droga? Então assim, a primeira coisa que você associa quando eles te fazem essa pergunta é com crack. Tanta gente fala no Brasil. Mas assim, quando você aprende que... What is the crack? Significa... How are you? How are you doing? Você... Ah! É isso! Então, se alguém perguntar pra mim na Irlanda... What's the crack? A pessoa está perguntando assim... Tudo bem? E aí... É que tem um WhatsApp! Tipo, WhatsApp! Exatamente! Eu acho que é uma coisa mais pro WhatsApp. Uma forma de espojada de perguntar... What's the crack? Então, é despojado. Não seria em um ambiente formal. Não. O chefe não falaria... Não. Não falaria. Good to know. Gente, não como perguntar de crack, por amor de Deus, hein? That's not what I meant. That's not what I meant. What else? Que mais, Fabi? Bom, sabe aquele famoso... Mano. Cara. Ok. Em inglês, eu diria tipo... Hey, man. No. See you later, man. Ou dude. Seriam umas opções que a gente pode usar. Bom, lá você também pode usar essas palavras. Ah, ok. Mas o mais comum seria... Ou man. Man. E o mate, né? Principalmente o mate, então. Mate. Então eu posso falar tipo... Ah, te vejo mais tarde, mano. Ficaria... See you later, mate. Fica a dica. Inglês e o leandês. E se eu não me engano, eu acho que mate também é o inglês australiano. Então você pode falar assim... See you later, mate. Wow, that's awesome! Well, actually, that's unbelievable. Unbelievable? Yes. Então dá pra falar unbelievable ao invés de awesome. É, eles usam muito pra expressar uma reação. Você falaria um... No, that's awesome. Tipo, que incrível, que ótimo. Exatamente. Eles vão falar... That's unbelievable. Inacreditável. Inacreditável. Deadly, that's another famous word. O que me lembra que no inglês americano a gente pode usar sick. Tipo assim, that's so sick, sabe? Tipo, isso é super da hora, isso é demais. Porque o deadly também tem uma conotação assim... Exatamente. De... Terrível, né? Mas na verdade é tipo... Demais. Exatamente. Achei muito curioso. E referente a pronúncia. Tem diferença do inglês americano, que foi o que você aprendeu, né? O que eu aprendi também. E é o que eu falo. E do inglês irlandês. Tem diferença. Não é uma diferença gritante que você não vai entendê-los. Talvez você não vai entender a primeira vez que eles falarem. Você pede pra eles repetirem. Eles são muito pacientes também com isso. Ai, que ótimo. Como é um país que tem muita gente que vai pra lá pra aprender o inglês. Eles são muito pacientes. Então assim, eles vão repetir quantas vezes necessário. Mas no começo você fica assim. Você chega com aquele inglês que você aprendeu no Brasil, que é o inglês americano. E você tenta colocar a sua língua lá no meio do dente pra falar o TH bonitinho. O TH. E você fala certo. E você espera que quando eles vão falar, eles também vão falar certo. Por que eles são nativos? Não. Eles não vão falar. Então tem uma diferença no TH. Tem. Aqui, por exemplo, a palavra 30. O número 30. Eu diria 30. Eles vão falar 30. 30. 30. Essa é uma situação, gente, que se você não gosta do TH, é muita importância. Você pode falar o T se você quiser. Pode falar. Eles vão te entender. Claro que sim. Chegando lá, eu falaria o meu inglês normal, né? Exato. Que é o inglês que eu sei. Mas se por um acaso tiver alguma coisa que você sinta dificuldade, aproveita e fala 30. Não tem importância. Exatamente. Se você se sente mais confortável sem o TH, lá você vai ser feliz. Ok. E na palavra this? Eu falo tis? Como que eu falo? This. Aí é com outro som. É com o som de D? Com D. Vai soar como um D. Por exemplo, na palavra 30, eu falo com o som de T. 30. 30. E no this, o TH vai ficar com o som de D. This. Eu acho que é mais fácil, na verdade. Muito mais fácil. Mas você continua falando normal, o TH que você aprendeu normal. Normal. E uma outra diferença, que é uma coisa que eu não consegui mudar, é quando a palavra termina com R. D. Por exemplo, uma palavra que eu uso muito, my daughter. Eu tô sempre falando sobre a minha filha. Então, quando eu vou falar pra alguém, ah, eu tenho uma filha. I have a daughter. Eles ficam... You have a what? What? Como que eles falam? Daughter. 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 The same as for water. Eles vão falar... Water. Water. Me lembra um pouco do inglês britânico, mas não deve ser 100% igual, né? Não, mas você lembra bastante. Ah, tá. Então é bem parecido com o inglês britânico. Water. Daughter. See you later. Later. Ah, viu? Já? Já estamos ficando boas. E tem mais uma diferença de pronúncia, por exemplo, na palavra terça-feira. Tuesday. A forma que eu diria. E eles diriam? Tuesday. Então aqui, o seu T não precisa ser claro. Pode ser... Tuesday. Tuesday. E eu diria... Tuesday. No inglês americano. Today is Tuesday. Today is Tuesday. E agora? A melhor dica? Qual que você pode dar? Gente, a melhor dica é uma coisa que eu não fiz. E hoje eu dou esse conselho pra todas as pessoas que pretendem ir pra lá. Falem. Vocês... Quando você chegar lá, eu tenho... Ah, eu não confio muito na minha pronúncia. Eu não sei. Eu tenho medo de errar. Não façam isso. Porque vocês só vão prolongar o seu aprendizado. As pessoas lá, elas são pacientes. Elas estão lá pra te ensinar. Então falem. Porque é dessa forma que vocês vão aperfeiçoar o inglês de vocês. Eu acho essa ideia genial. Na verdade, eu já falei isso em um vídeo várias vezes. Tem uma expressão que eu digo que é... Practice makes perfect. Então você tem que ir lá. Você vai ter que se expor. Porque é a melhor maneira, realmente, de você se aperfeiçoar. Então... Right on, Fabi. I'm with you. Concordo. Completamente. E, guys, a gente fez um outro vídeo também, eu e a Fabi. Sobre coisas que você não pode deixar de levar na sua mala. Quando você for viajar. Importante pra todo brasileiro. Então, eu vou deixar aqui o link na descrição. E você pode já ir lá e assistir esse vídeo também. E se você tiver alguma outra dúvida sobre ir pra Irlanda. Como que é ir pra lá. Como são as pessoas lá. Até mesmo em outros lugares no exterior. Deixem suas perguntas aqui pra gente. Porque, quem sabe, eu volto com a Fabi. Hashtag volta, Fabi. Ou, come back, Fabi. Thank you, guys. Thank you, Fabi, for coming. You're welcome. Thank you so much for watching. Don't forget to share this video with your friends. And I'll see you next week or every day on social media. Bye, guys. Bye, guys.